Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo Tu és tremendo E apesar desta glória que tens, Tu és tremendo E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo 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 Tu és tremendo